Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos, como você viu no título e viu na thumbnail Vou falar e explicar com detalhes sobre esse assunto aqui Quem entra no Bolsa Família 2023 Atenção a principal regra do programa É meus amigos, é isso aí Você que está interessado em entrar no programa e você que está precisando É esse conteúdo aqui que vai te dar uma orientação para você conseguir entrar aqui no programa do Bolsa Família O que acontece? Então vamos aqui meus amigos, deixa eu explicar com detalhes A principal regra para se tornar beneficiado do Bolsa Família É estar na lista da pobreza com renda familiar mensal por pessoa de até 218 por mês Assim mesmo que um integrante da família receba um salário mínimo Se o valor da renda após a divisão por cada pessoa for até 218 mensal Essa família terá direito ao benefício É meus amigos, é isso mesmo Para conseguir receber o Bolsa Família também é preciso estar inscrito no cadastro único Mantendo seus dados corretos e atualizados Esse cadastramento é realizado em posto de atendimento da assistência social dos municípios Como o OCRAS, centro de referência da assistência social durante o cadastramento O responsável familiar deve apresentar seu CPF ao seu título de eleitor Para acompanhar o seu benefício, você pode baixar o aplicativo oficial do Bolsa Família Desenvolvendo pela Caixa Econômica Federal Com ele, o beneficiário pode de um jeito simples e rápido Conseguir acessar as datas de pagamento do programa E consultar as parcelas de liberado Como também conferir seus extratos detalhados Tudo isso em poucos toques Viu meus amigos? Simples e rápidos O que acontece meus amigos? Agora vamos aqui para outro assunto O assunto passou o seguinte Como acessar o app atualizado do Bolsa Família É meus amigos, vou estar mostrando aqui e falando com detalhes Como cada um de vocês faz esse tipo de procedimento O que acontece? Para conseguir acessar o app após baixar o aplicativo do seu celular Esteja atento a essas orientações Se quiser atualizar a mesma senha do Caixa Tem Você deve selecionar a opção Quero entrar com a minha senha do app Caixa Tem e depois Inserir seu CPF e inserir seu CPF e senha Agora se você prefere atualizar a mesma senha dos BTE mais aplicativos da Caixa Seleciona a opção Quero entrar com a minha senha do app Bolsa Família E inserir o número do seu CPF e senha Se não possui a mesma de nenhum aplicativo Caixa Seleciona a opção Quero entrar com a minha senha do app Bolsa Família E desejo me cadastrar Depois seleciona a opção Cadastre-se E siga o que for solicitado Na tela para efetuar o cadastramento É meus amigos Meus amigos, meus amigos O conteúdo foi isso aí Se vocês aí gostou do conteúdo Principalmente vocês não inscritos aí Eu convido a cada um vir fazer parte aqui da comunidade E convido também vocês a se inscrever E vocês inscritos aí Muito obrigado por sempre você estar aqui Interagindo e aqui junto comigo aí Com essas informações e notícias do dia Valeu, até o próximo vídeo E aí